Música Esses dias eu estava num velório, um velório de uma pessoa conhecida, as pessoas ali reunidas justamente na hora que ia começar a oração e de repente um jovem com o celular na mão apareceu na porta ali do velório e olhou para as pessoas ali chamando atenção, as pessoas olhando para ele também e ele perguntou, vocês sabem a senha do wi-fi? Uma das pessoas que estava ali achou estranho e falou, respeito morto, aí ele perguntou, tudo junto? Olha que coisa interessante, esse jovem era um nomofóbico, atacado pela nomofobia que é o uso excessivo do celular, que causa dependência, pode causar dependência, a pessoa deixa de viver a realidade e passa a viver o mundo virtual. Muitos problemas podem ser causados pelo uso excessivo do celular, nós temos, todos nós temos celular, é uma tecnologia que o ser humano não pode fugir mais, é necessária, mas nós não podemos ser escravo deles, porque pode acarretar muitos problemas, problemas psicológicos, por exemplo, essa continuidade do uso do celular pode causar ansiedade, a pessoa fica só naquilo, ansiedade, a pessoa pode se tornar depressiva por causa disso, ela sai da realidade para se tornar virtual ali, esquece de quem está em volta, se liga só no celular, por exemplo, insônia, distúrbios que acontecem com o sono, principalmente as pessoas que quando vão dormir ficam ali com o celular, com aquela luz no rosto, aquele som ligado, o sono não vai ser do mesmo jeito, então atrapalha o sono. A estética atrapalha também a estética, já perceberam que a gente sempre está de cabeça baixa, usando o celular? Isso aí pode dar problemas na coluna, isso aí pode dar problemas também na papada, aqui, cria rugas embaixo do pescoço, interessante, né? Essa estética. E as complicações também, as complicações oculares, as complicações de vista, usando o celular, principalmente no período noturno, daqui a pouco a pessoa pode estar com a vista mais gasta, pode estar dando problema na vista por isso, sem esquecer do principal, que são as infecções que podem ser passadas por eles, os vírus que podem ser passados, não o vírus digital ali, o vírus da internet, mas o vírus mesmo, porque nós andamos com o celular nas mãos em tudo quanto é lugar público, em banheiro, vamos trabalhar, vamos para todos os lugares e com o celular ali na mão, quer dizer, quantos vírus estão rodando naquilo ali, quantas infecções podem ser pegas com isso? Então, temos que tomar cuidado, temos que usar o celular? Temos, mas temos que tomar cuidado para não nos transformar no nomofóbico, atacado pela nomofobia, que é o uso excessivo do celular. Um grande abraço!